Música Boa noite, eu sou o Chester, o dinossauro maneiro E hoje no Conexão Dinossauro Nós falaremos sobre essa nova espécie Que tem cheirinho de tutti frutti E pinta de protagonista enrustido da malhação Os Youtubers Teens Fizemos uma reportagem exclusiva Com um dos grandes nomes dessa nova safra De bibelôs de cabelinho liso Mas fala aí, é biscoito ou é bolado? Jeff é o Youtuber Teens de maior sucesso nacional E conta com exclusividade pro Conexão Dinossauro Um pouco sobre essa vida de coleiro da Capricho Fala galerinha do mal, tudo beleza? Tudo lá no alto? Eu sou o Jeff Eu tenho 19 anos e eu sou o Youtuber Teens, tá ligado? Olha, o meu canal é cheio de vídeos irados Assim, se pode dizer, né meu? É cheio de vídeos de desafios e tal Galera, agora eu vou fazer a tag De quantas coisas eu consigo colocar na bunda Vai, valendo! Ah, meu, isso aqui não vai dar, meu Porra, 38, meu? Se fosse 44 eu até pensava, né, meu? Olha, esse lance de fazer vídeos, sabe? Esse negócio de gravuras que se mexem, tipo, na tela, assim É um negócio que tá na minha família desde sempre, meu Não é de agora Jeff, vem aqui, tá na hora de mamar no titio Ai, tá bom, tio, mas só se o senhor filmar dessa vez, hein? Feliz Navidad Olha, recentemente nós abrimos a lojinha do canal, né, meu? Onde você pode comprar vários produtos meus, né? Como por exemplo O meu livro, meu, olha aqui que legal Best seller nacional Ele só tem duas páginas, assim mesmo Porque eu não curto muito escrever, saca? Mas era um grande sonho meu ter um livro Aí eu fiz esse aqui, né, meu? Tem também o meu CD, né, meu? Olha aqui, tá entre os mais vendidos E ele só vem com a capa, assim mesmo Porque eu também, eu não sei cantar, tá ligado? Só que sempre foi um grande sonho, meu Ter um CD e tal Aí eu fiz, né? Eu fiz esse aqui, né, meu? Meu, e por último nós temos esse aqui É novidade na lojinha, saca? Esse aqui é o Jeffzinho de pelúcia Isso é muito demais, meu Você aperta o piruzinho dele, meu E ele até fala, saca? Nossa, amiguinho, mas que pausão graúdo, hein? Me faz um fio terra Eu amo comer cocô Se tem gente que até merda come Não é de se estranhar que essa trupe tem uma legião de fãs Melissa, por exemplo, se diz apaixonada por Jeff Eu sou muito fã do Jeff Vocês não estão entendendo de verdade Eu amo ele mais que a minha própria vida Mais que tudo na minha vida Sério, eu amo ele demais, assim É algo inexplicável na história do planeta Do que toda felicidade que ele me traz Sério, pessoal Para me abençar um pouco Ele é o melhor do mundo Olha quantas coisas que ele faz pra gente Olha, ele me ensina valores Filha, seu vô caiu da cadeira de rodas Vem cá ajudar a levantar ele Cala a boca, sua p***, meu Que chata, meu Eu tô assistindo Jeff no celular Será que não pode me deixar 5 minutos em paz? Ele já me ensinou que vale tudo Em nome do amor Ai, ai, ninguém me ama Ai, ai, gostoso E ele também me ensinou que todo mundo Todo mundo pode ser extraordinário se quiser Ô mãe, ô mãe, traz pão, meu Tô saindo maionese da minha teta O sucesso repentino dessa turma que faz a sobrancelha na pinça é tão grande Que Jeff conta pra gente um pouco dos seus planos pro futuro Cara, pro ano que vem a gente tá cheio de projetos, sim, saca? Uns projetos... uns projetos grandes, assim Uns projetos... uns projetos encorpados Uns projetos... porra Pô, uns projetos roliço, mano Nossa, um projeto tal, meu Então pro ano que vem a gente tá planejando lançar um musical, tá ligado? Só que... só que eu não vou cantar, né, meu Porque como eu já disse anteriormente Eu não sei cantar Mas eu vou ficar por lá no palco, saca? Mas vocês podem até falar Ah, mas isso aí é um problema Ah, foda-se, tá ligado? Eu sou lindo, meu Olha pra mim, eu sou fotogênico, né, meu Pô, eu não preciso fazer mais nada, cara Olha pra mim, olha esse rosto Meu, essas gordas cebosas, idiota As minhas fãs, elas me amam pelo que eu sou, tá ligado? CHEF! Hoje no Conexão Dinossauro Nós conhecemos um pouco mais sobre esse mundo dos bonequinhos de cera da internet Falta de couro, de cintada no olho, de murro na nuca Ou eles só são os idiotas mesmo? Bem, nós nunca saberemos Fica agora com as considerações finais do tio Sérgio Isso aí é a juventude estragada do caralho E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri